fala aí pessoal tudo bem hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito séria que todo mundo sofre em algum momento que é sobre a ansiedade que a gente tem na hora de operar no mercado uns chegam a trece tremer tem ataques de trebiliques loucos quando vai operar não é verdade tem gente que começa a suar todo fica suando parece que tomou um banho mas não tá só operando tem gente que começa a andar desesperadamente pelos corredores pela casa pela onde que você tá operando não é de gente sei lá deve até fechar o olho tem várias vertentes de ansiedade que começam a brotar por aí quando você opera e olha provavelmente você nem deve tá operando tão pesado quanto eu porque você não tem tanta experiência imagina se você chegar ao ponto de operar 50 contratos sem contratos ou mais do jeito que as coisas estão andando por aí agora com poucos contratos você precisa antes de seguir essa jornada você precisa arrumar essa história aí porque não não é normal a gente tem ansiedade durante a operação é normal você sentir essas pressões psicológicas isso é mas você tem que saber combater todas as vezes que elas surgem na cabeça e fala não beleza eu tô fazendo por isso fazendo por isso aquilo eu analisei certo eu compreendi o risco retorno e aí você fala não tudo bem tô mais calmo agora não vou ser dominado por essa emoção fato é que muitas vezes o que você tá fazendo aí a sua ansiedade ela é causada não por sua culpa diretamente mas algumas vezes ou grande maioria das vezes vamos botar assim é por culpa da técnica que você está usando as vezes nem é da técnica mas às vezes é do gráfico do ambiente operacional que você escolheu para operar talvez você escolheu porque só conheça ele então vamos resolver isso hoje vamos te tirar dessa expectativa onde você pode achar que isso é um ambiente normal ser ansioso ser ansiosa operando na bolsa porque não é não olha só essa aula que eu tenho certeza que eu vou te dar um norte vou te vou arrumar esse cenário e aí fica de dever de casa você começar a se encontrar melhor em tudo que eu vou te mostrar nessa aula vamos lá talvez esse seja um dos grandes problemas das pessoas na bolsa de valores que é a ansiedade mas que o ser humano naturalmente é ansioso por vários aspectos né só que a bolsa de valores o mercado financeiro tem a capacidade de amplificar esse sentimento depois de muito tempo eu tenho muitos anos de mercado eu comecei a perceber que a ansiedade ela é sim facilmente amplificada de acordo com o tipo de técnica que você usa para operar eu acho que isso para mim é muito claro atualmente depois de mais de dez anos que eu tenho de mercado eu olho assim eu vejo muitas vezes postagem em facebook instagram vídeos do pessoal postando né nesses grupos aí e eu percebo muito essa ansiedade correlacionada com a técnica vou te dar alguns exemplos e veja se você concorda comigo e vou te explicar como eu faço para eliminar do meu dia a dia a ansiedade vamos pegar uma das estratégias que gera mais ansiedade que é figuras de kendo da análise técnica então figuras de kendo ia dizer para mim o seguinte eu tenho uma figura de kendo se formando aqui que é um padrão aquele m então o m é trabalhado da seguinte forma olha a gente vai pegar essa reta vai botar essa reta aqui pega essa reta bota reta no meio e ele diz o seguinte quando ele romper aqui para baixo quando ele perder esse valor dessa região a gente vai vender até aí tudo bem não tem muita ansiedade pô quando ele perder eu vou lá e faço minha venda o problema é que como essa técnica ela é subjetiva começa a criar muita ansiedade principalmente se você por exemplo faz parte de um grupo de pessoas de um grupo que muita gente usa a mesma coisa e vocês estão trocando informação durante o pregão vai ter gente com a reta aqui 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 e agora qual das retas é será que já deve ter gente vendida aí o outro fala assim olha já tô vendido você não tá vendido ou você fala que tá vendido outro ainda não tá vendido a partir daqui gera uma insegurança e mesmo que você não troca essa figurinha durante o pregão quem usa essa técnica por exemplo sabe que existe sim essas nuances nessas vertentes qual será dessas retas o ponto real de venda não deu operação porque ele subiu mas poderia ter dado uma venda aqui e a pessoa começa a duvidar será que era aqui será que era aqui será que era aqui será que eu tô vendo tudo certo será que eu vou vender aqui e aqui é o final do movimento o que é que eu faço começa a criar sim uma ansiedade um outro problema seria aonde eu vou botar o meu stop muita gente botaria aqui mas é um stop longo então teria gente que ia botar no meio teria gente que ia falar não eu vou entrar na venda mas eu vou botar o stop justinho a localização do seu stop ela está totalmente relacionada com a sua ansiedade operacional você sabia porque um stop curto você entrando numa venda você falar ai meu Deus eu já vou ser estopado meu stop tá em 50 pontos em 25 pontos eu vou ser estopado um stop muito longo de 200 de 300 pontos você fala pô cara o stop tá muito caro não posso perder mais uma vez esse dinheiro ai eu não posso ser estopado como viu como é que tá correlacionado muita coisa tá correlacionada a isso vamos pegar outra estratégia agora estratégia de rompimento olha acabou de dar rompimento então deu uma compra pessoa entrou numa compra aqui olha acabou de dar compra ela tá comprada só que ela tá comprada aí o problema dela é o stop aonde eu vou botar o meu stop ela entra basicamente no mesmo problema que a gente tava vendo agora a pouco o stop dela pode estar em vários lugares o stop dela pode estar nessa linha nessa linha nessa linha nessa linha nessa linha por mais que a compra que foi aqui tá andando super bem olha já deu aí basicamente quase 200 pontos né por ali mas será que ela teria ficado ansiosa no começo da operação o stop estaria aqui na metade de novo o local do stop cria muita ansiedade vamos pegar uma outra linha de tendência talvez uma das estratégias que gerem mais ansiedade é linha de tendência olha só por conta da marcação será que essa marcação que eu fiz é a marcação correta existe também muita interpretação será que seria assim a mais correta ou será que seria assim a mais correta mesmo que tenha rompido por ele ter voltado tem muita gente que interpreta isso né ele perdeu linha de tendência é assim é o mercado trava e justamente para criar a tendência o ângulo de tendência isso aqui está virando quase um fibonacci fã para quem conhece né deixa eu pegar para você o fibonacci fã o fibonacci fã ele cria várias linhas de tendência uma delas foi lá exatamente essa que a gente criou seria essa daqui essa daqui onde fica o meu stop onde eu entro na operação será que eu entro nesse será que eu entro aqui não adianta você fugir a isso a correlação para mim é ponto de entrada ela está relacionada com o local do stop do menos s com não conhecer qual é a movimentação que exatamente o mercado está criando tudo isso se você for somar ele vai dar uma conta bem pesada para o seu psicológico aguentar ó vou botar assim ó ponto de entrada eu conheço eu desconheço como é isso localização do stop eu sei onde vai ficar eu aceito que vai ficar lá como tá isso movimentação do mercado eu tô entendendo o que ele tá fazendo por exemplo ele bateu aqui nessa linha de tendência correto? então o objetivo realmente era subir mas era subir até onde? então aqui ainda tem assim ó ponto de gain saída da operação é uma ansiedade também vê vou apagar tudo isso se a gente tivesse comprado por essa linha de tendência vamos supor que a gente tivesse botado o stop também aqui embaixo menos s quanto seria o gain? será que a gente estaria vendo o mercado voltar tudo agora da nossa cabeça? a gente estaria super lucrando mas até onde vai essa movimentação? você desconhecer isso também te atrapalha por isso que ao longo de muito tempo eu vou mudar eu de gráfico e vou trazer você para um outro gráfico vou trazer você para o Renko eu comecei a observar que se eu quisesse começar a trabalhar sem essa história toda sem tanto peso emocional na minha ansiedade eu deveria procurar ambientes que me trazem mais equilíbrio emocional o gráfico Renko é um desses ambientes como o gráfico Renko é um ambiente que eu trabalho com pontos pré-definidos de gain, de stop e de movimento de mercado se a gente for trazer de novo nossa lista e a gente for se perguntar aonde eu vou entrar no Renko a gente trabalha sempre com entradas padronizadas em pontos que já limitam a movimentação então é como se fosse casada uma informação casada vou dar exemplo vou dar exemplo se o mercado subir, 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 subir esse ponto aqui é uma venda a movimentação ou seja o meu ambiente de gain são sempre informações casadas é até a reta que está lá embaixo então olha a saída da operação e o movimento é vir até aqui vou chamar de reta A me dá entrada numa venda e o objetivo de gain é sair na reta B lá embaixo sempre informações casadas o meu stop é uma informação singular mas eu também consigo definir rapidinho o meu stop é uma barra acima tá vendo tem uma barrinha a gente chama isso aqui de barra no Renko e não de Keno mas você pode chamar também de Keno esse aqui é o 21 Renko significa que cada barrinha dessa aqui a favor da tendência tem 100 pontos contrário a tendência o primeiro Keno contra a tendência tem 200 é o dobro então aqui é menos 100 pontos acima da barreira então eu tenho um ambiente operacional que me favorece muito as minhas operações terem uma redução muito drástica na minha ansiedade então você quer curar a sua ansiedade no Day 3 reveja essa aula muitas vezes talvez você esteja pecando em um tipo de operação que está aumentando uma ansiedade que você já tem aí você é uma pessoa ansiosa ou talvez você nem era e ficou e pode ser o teu operacional a tua técnica pode ser o ambiente que você está operando não estou falando que o ambiente de minutos é ruim não é isso mas você não está conseguindo dominar o que é necessário lá então talvez mudando o ambiente operacional você aceita mais pelas informações serem mais claras vamos trocar esse gráfico de novo vamos agora para o gráfico de pontos olha o gráfico de pontos ele parece o Renko mas ele não é o gráfico de pontos trabalha da mesma forma mas ele vai ter mais retas do que o Renko e ele diz igual ó se bater aqui nessa de baixo é uma compra o objetivo é lá em cima nessa que nem a venda e ali a saída final o stop é menos uma barra para baixo menos s você vê que ele é igual ao Renko mas ele vai ter bem mais operações e aí sim todas as barrinhas aqui esse aqui é o 20p todas aqui tem 100 pontos não tem aquela barra contrária até o dobro vamos mudar de campo operacional vamos para o Kaji o gráfico Kaji já é um gráfico que a gente não trabalha com retas esse gráfico daqui por exemplo a gente trabalha com inflexão do preço e tendência ele só trabalha com tendência tendência branquinha mais forte alta tendência branquinha mais fina é queda se ele subir e romper essa inflexão aqui do preço vai passar a ser uma tendência de compra então aqui seria uma compra com o stop aqui embaixo com o objetivo cá em cima o Kaji é um pouquinho complicado de você operar assim ele tem por natureza um over trade então você tem que saber filtrar muito bem filtrada essas operações senão em todas as vezes que ele inflexiona você vai sair operando então ó cria uma ansiedade se você não souber filtrar a operação ideal complica mas o que eu quero te mostrar é ansiedade no trade você consegue curar sim eu não tenho muita eu não tenho muitos alunos meus não tem se você tá tendo não se culpe pode não ser exatamente você mas pode ser a técnica ou o gráfico o ambiente operacional que você tá usando opa vem fazer parte do meu grupo do telegram eu posto muito conteúdo exclusivo por lá dou dicas crio aulas e até mesmo crio turmas para o meu curso online exclusivamente para galera que está realmente interessada em estudar e aprender o link direto para você acessar tá aqui no YouTube na descrição desse vídeo te vejo por lá